O ferramento do Tadel nas terças, amém? Eu quero então nesse momento convidar o nosso amigo, o Pastor Mel, que ele esteve aqui pela manhã lançando o livro dele E você também vai fazer Maravilhoso, mas ele vai estar falando um pouco sobre ele já já Eu quero chamar o Pastor Mel A paz do Senhor Jesus, igreja Eu falei a vocês que eu ia esperar o vídeo agora à tarde, esperei, tá vendo? Gente, vocês estão bem? Que alegria, passamos o dia com vocês aqui, com o Pastor Jaziel, o Pastor Jerusa Esse povo abençoado, bonito, que temos aprendido muito com eles E com os irmãos, eu conheci, acho que uns 5 Paulos hoje aqui Pela manhã, um monte de Paulos, todos os Paulos, Deus abençoe vocês Inclusive tem um casal, que é o Paulo e a Rebeca, que estão nos ajudando muito ali com os livros Obrigado, casal querido, Deus abençoe vocês Mas desde que chegamos pela manhã, fomos muito bem acolhidos aqui Nos alegramos muito, vocês são demais, gente, parabéns Nós somos lá de Surubim, como o Pastor Jaziel falou Quem aqui não faz ideia onde fica Surubim? Alguém aqui não sabe? Vocês não sabem não? Misericórdia Tá bom Vamos fazer uma gravana aí para Surubim É porque quando a gente fala que tem de Toritama para lá São 42 quebra-molas, os irmãos desistem de ir Mas quando quiserem a gente vai lá para o Surubim Fiquem à vontade, será uma honra tê-los conosco Somos a Igreja Viva Fé Como o Pastor falou, tem um pessoal aqui de lá de Surubim Não é isso? Alô, pessoal de Surubim Estão por aqui, na bênção Que bom Vocês estão chegando agora Amém Um aplauso para Jesus Glória a Deus Vocês estão chegando agora Vocês não tem noção do quanto que Deus já fez aqui pela manhã E vai continuar fazendo agora à noite Já está fazendo E tudo isso é só o começo Deus tem muito Nós amamos muito essa igreja Parabéns pelos 10 anos Nós nos consideramos, assim, aquela irmã mais nova Porque vocês têm 10, nós temos 5 Então a gente vem aqui e aprende com vocês E vai lá e aplica Muita coisa, é sério, gente Muita coisa que a gente vê aqui O Pastor já ensina a gente Dá umas dicas A gente vai lá e aplica lá Ele chegou lá no último dia Falou assim Uma das últimas idas dele em Surubim Eu disse, Pastor, o som aqui está muito ruim Aí ele orientou a gente Como melhorar o som O modelo de caixa de som Está melhorando Estamos melhorando, Pastor Trocamos mesa de som Trocamos Ou seja, a gente está evoluindo Então cada vez que a gente vem aqui A gente aprende um pouco mais Querem saber o que eu aprendi hoje aqui com vocês? Assim, de novo Veja Olha para aqui, igreja Você está acostumado A gente, não A Viva Fé Vocês não sabem, ó É água Água de coco E café Qual vocês acham que eu vou escolher? Sério mesmo? Então eu vou tomar um pouquinho aqui Eu quero uma garra de café Quarta-feira na igreja Eu quero nem saber Obrigado, gente Nem Salomão em toda a sua glória Desfrutou desse privilégio todo Que bênção Como o Pastor falou Estamos aqui A nossa tribo Minha esposa O Minil Davi O Mateus A Gabi E a Família Viva Fé De Surubim Eu quero te convidar A abrir sua Bíblia comigo Em João Capítulo 21 Enquanto você encontra Eu quero aqui Falar como o Pastor Bem registrou Estamos lançando hoje Esse livro aqui Muito abençoado Antes que o sol se ponha Falamos um pouco sobre ele Pela manhã Mas talvez você não Estava aqui pela manhã Então deixa eu te orientar Esse livro aqui Começamos a escrever O ano passado E foi um livro que nasceu Justamente no dia No exato dia Em que eu estava de luto Tinha acabado de perder Meu avô E comecei a escrever Esse livro E lançamos ele Em julho Em julho desse ano Assim Tem sido uma bênção E você pode Adquiri-lo Nosso propósito É poder abençoar pessoas Então está quase Pelo preço de custo Apenas 20 reais E se você quiser Também a gente envia Para qualquer lugar do Brasil Qualquer estado do Brasil O que você tem que fazer Em algum lugar do livro aqui Porque esse aqui é a versão Tem uma versão atualizada Lá na frente Você tem aqui Os nossos contatos Entra em contato Aí você diz assim Olha, eu quero enviar Para, sei lá Manaus Rio Grande do Sul É só você passar o endereço Aumenta apenas 5 reais Fica 25 reais E aí você Pede para enviar A gente faz o envio E você pode abençoar pessoas Dessa forma A gente conseguiu já Enviar para muitos estados E abençoar muitas pessoas Estou muito feliz Com o que Deus está fazendo Foi algo que Deus colocou Em nosso coração E há um desafio Muito grande Porque agora A nossa meta É um por ano Então a gente Passou muito tempo Sem escrever E agora vai ser um Todo ano E se você chamar Eu venho aqui todo ano Para mostrar a vocês Entendeu como é que faz assim A gente vai fazer a propaganda Logo assim Já antecipado Então gente Assim como a gente fez Pela manhã Eu achei bem interessante Eu quero orientar os irmãos A repetir agora à tarde Vocês podem adquirir Lá no final do culto Está lá na frente E se quiserem esperar um pouquinho Espera que a gente vai lá E atende você E faz foto Tudo mais Mais uma vez O Paulo e a Rebeca Nos auxiliaram muito Parabéns Vocês são uma bênção de Deus Antes que o sol se ponha Acho que É esse o aviso que eu tenho Eu quero mesmo Compartilhar essa palavra Com você aqui Que Deus colocou em meu coração Em nome de Jesus João Capítulo 21 Bom Antes de ler o texto principal Eu quero Eu quero chamar a sua atenção Para uma curiosidade Desse Desse Finalzinho aqui Do Evangelho de João Eu quero ler com você O versículo O último versículo Versículo 25 João 21 25 Diz assim Vou ler na NVI Jesus fez também Muitas outras coisas Se cada uma delas Fosse escrita Penso que nem Mesmo no mundo inteiro Haveria espaço suficiente Para livros Que seriam Seriam Escritos Você entendeu? Ele está encerrando o livro aqui Mas sabe o que eu acho mais Curioso? É que se você voltar Para o capítulo 20 E o versículo 30 Ele vai dizer assim Capítulo 20 Versículo 30 Jesus realizou Na presença dos discípulos Muitos outros sinais Milagrosos Que não estavam Que não estão Registrados Nesse livro A ideia que eu tenho Quando eu leio esses textos aqui É que o escritor É claro Que quando estava sendo escrito Não foi separado Para o capítulo Versículos Isso foi muito tempo depois Mas a ideia que eu tenho É que João Ele encerra o livro aqui E fala assim Ah beleza Encerramos Mas depois ele fala assim Ei pera Calma aí Falta um Falta uma situação aqui Que eu quero mostrar a vocês E é isso que eu quero trabalhar Com você aqui nessa noite Esse capítulo Capítulo 21 Versículo 1 em diante Vamos comigo agora? Agora diz assim Depois disso Jesus apareceu novamente Aos seus discípulos A margem do mar de Tiberias Foi assim Estavam reunidos Juntos Simão Pedro Simão Pedro Tomé Chamado Dídimo Natanael De Caná Da Galiléia E os filhos de Zebedeu E os dois Dois outros discípulos E ele disse Vou pescar Disse-lhe Simão Pedro E eles disseram Nós vamos com você Eles foram E entraram no barco Mas naquela noite Não pegaram Nada Ao amanhecer Jesus estava na praia Na praia Mas os discípulos Não reconheceram Ele perguntou Filhos Vocês tem algo Para comer Eles responderam Que não Ele disse Lancem a rede Do lado direito Do barco E vocês encontrarão Eles lançaram a rede E não conseguiam E não conseguiam recolher Da rede Tal era a quantidade De peixes O discípulo A quem Jesus amava Disse a Pedro É o Senhor Pedro Então Olha Simão Pedro Ouvindo dizer isso Vestiu a sua capa Pois havia tirado Lançou-se ao mar Os outros discípulos Vieram no barco Arrastando as redes Cheias de peixes Pois estavam Apenas a cerca De 90 metros Da praia Quando desembarcaram Viram ali Uma fogueira Peixes Sobre brasas E um pouco De pão E disse Jesus Tragam Alguns dos peixes Que acabaram De pescar Simão Pedro Entrou no barco E arrastou A rede Para a praia Ela estava Cheia De 153 Grandes peixes Embora houvesse Tantos peixes A rede Não Se rompeu Jesus lhe disse Venham comer Nenhum dos discípulos Tinha coragem De perguntar Quem és tu Pois sabiam Que era o Senhor Deixa eu orar Com você um instante Pai Muito obrigado Pelo privilégio Deus De estar Nessa igreja Em mais esse culto Nesse dia tão especial Pedimos que o Senhor Continue abençoando Esse povo Nós nos alegramos Com eles Nós aprendemos Com eles E que Essa palavra Agora nessa noite Senhor Seja Ó Deus Algo que fale Ao coração Da tua noiva A igreja É tua O Senhor É o Senhor Quem pertence A esse povo E nós te Glorificamos Por isso Senhor Então nos ensina Nos ajude A compreender Capacita a nossa vida E que não seja A minha boca Ou a minha palavra Mas a palavra Do Senhor Nessa noite Ministrada aos corações Da tua noiva É assim que eu oro Em nome de Jesus Amém Deixa eu subir aberta Comigo por aí Olha que interessante Gente Como eu falei Eu acho Por que será Vamos imaginar Vamos sempre imaginar Isso Vamos imaginar Que Que João Havia encerrado O evangelho Um pouquinho antes Por que será Que ele falou Peraí Deixa eu acrescentar Essa situação Essa passagem Aqui Ele havia escrito Muitos anos Depois Do fato Ter acontecido Mas de modo Que ele narra Essa passagem De uma forma Tão especial Jesus havia Ressuscitado Só que O clima Estava muito triste Clima de luto Porque Embora Jesus Tivesse ressuscitado Ele não tinha ainda Interagido muito Com os discípulos Eles estavam Naquela expectativa Mas Cadê ele Será que ele ressuscitou E olha que interessante Pedro O líder Fala assim Para os discípulos Sabe de uma coisa Eu vou pescar Vamos embora pescar Me dá aqui Me dá a rede Vamos embora Olha gente Versículo 3 Diz que os outros discípulos Eram assim Nós vamos com você Líder é assim Entende Quando o líder Fala assim Vamos Os outros dizem Vamos Vamos embora Mas Para pensar Jesus já havia Demitido Pedro Da profissão De pescador Você lembra muito bem Que lá no passado Ele falou assim Três anos antes Pedro Deixe isso aí A partir de hoje Você vai pescar homens E a Bíblia é clara Pedro E os discípulos Largaram tudo ali E seguiram Jesus Mas não é interessante Que agora O quadro muda Jesus Havia morrido Ressuscitou Mas O clima ainda estava Muito tenso E a primeira Atitude de Pedro É Sabe uma coisa Eu vou voltar a pescar E ele leva outros Com ele Para aquela pesca Isso te faz lembrar Alguma coisa gente Eu quero falar hoje Agora no culto da tarde Continuando Sobre essa mensagem Antes que o sol se ponha E hoje pela manhã A gente viu A respeito disso E eu quero ir agora Para essa temática De volta Ao propósito Porque olha que interessante Pedro Havia tido Teve a sua profissão Mudada pelo Senhor Pedro Larga isso Vem comigo Ele largou Ele foi Mas diferente de Elias Aliás de Eliseu Que colocou fogo Nos carros E fez um churrasco Igual os irmãos ontem Fizeram um churrasco lá Não sei Pedro não Colocou fogo no barco Ele deixou o barquinho lá Ou ele terceirizou Deixou alguém cuidando Algo do tipo assim Sabe uma coisa Se vai que dá errado Se der errado Eu volto Eu vou Mas Eu vou deixar essa segurança aqui Porque se algo der errado lá Eu tenho para onde voltar Isso é um perigo na nossa vida Porque sempre que ficar Algo assim pendente A tendência é a gente voltar Do primeiro perigo A gente quer voltar E muitas vezes Você sai Você avança Para um propósito Que Deus tem na sua vida Só que como tem Algumas pontes Ainda ligadas Com O passado Você diz assim Eu não vou Para essa ponte Porque se algo Der errado aqui Eu volto Não Eu tenho que ter Um plano B E você já percebeu Que isso nunca dá certo Toda vez que você tenta Sabe Fazer algo Para Deus Mas você sempre Tem um plano B Deixa muito claro Que a sua confiança Não está completamente Em Deus É óbvio Que eu não quero julgar Pedro Aqui quem sou eu Para julgar O pastor Pedro Mas o que me Eu entendo É isso Quando eu leio esse texto O que que Pedro Vai fazer Pescando O clima Não era favorável Mas a primeira ideia Foi Eu vou embora Eu vou voltar Não dá mais Para mim aqui Sabe uma coisa Jesus Apareceu ali E aqui E eu não vi mais ele Passou alguns dias já Então Meu barquinho está ali Eu vou voltar Para pescar E olha que coisa maravilhosa Acontece A história se repete Mais uma vez A noite inteira de trabalho E não pegaram Nada Olha Você conhece essa história Não conhece? Eles trabalham Se esforçam E nada acontece Como é ruim Sair do propósito de Deus Como é ruim Sair da direção de Deus Só quem deu uma voltinha longe Do propósito do Senhor Sabe O preço que se paga O esforço Que você tem que Tem que colocar E daqui a pouco Você anda em círculos Pescaram a noite inteira Novamente Não pegaram Nada Mas calma Que vai piorar Porque quando eles vão Voltando De manhã Cansados Remando Com frio Com o barco vazio Quem é que está na praia? Jesus E ele faz aquela pergunta assim Sabe aquela pergunta Que é para Para desmantelar o camarada? Ele diz assim Ei Pegaram alguma coisa? Ô Jesus Ô Jesus O Senhor sabe Que deu errado É aquela ideia Sabe É aquela pessoa Que fala assim Sabe pastor Vou dar uma voltinha Lá no Eu vou cuidar Das minhas coisas Depois Eu cuido das coisas De Deus Primeiro eu vou ganhar dinheiro Vou trabalhar muito Aí depois Eu me dedico Ao evangelho Aí vem Jesus Num culto como rei Ele diz assim E aí Já enricou? E aí Deu certo? Não olha Quando eu casar Sair da prova Aí sim Eu vou me dedicar Ao evangelho Aí vem Jesus E fala assim E aí meu filho Deu certo? Cadê a aliança? Cadê a bênção? Não é incrível Como a gente Insiste Em tentar Resolver as coisas Do nosso jeito Quando na verdade O jeito de Deus É a melhor forma De se fazer Jesus não mandou Ninguém voltar a pescar Mas eles foram pescar E mais uma noite Não pegaram nada Mas ele estava lá Na beira da praia Esperando E a ordem se repete Voltem Lancem do outro lado O lado direito Vamos lá Eles voltam Eu acho que A essa altura Eles pensaram Nós já vimos Essa história antes Eles voltam Lançam a rede Do lado direito Do lado certo E pegaram peixes Maravilhosos Que peixes incríveis Eles enchem O barquinho E agora está todo mundo feliz E aí João fala assim O João é descarado Sabe gente? Porque no versículo 7 Ele fala assim O discípulo A quem Jesus ama Só João diz isso na Bíblia João é corajoso Porque Mateus não fala Que João é discípulo amado Lucas não diz Que João era o amado Mas João diz É o discípulo Que Jesus amava Não é interessante Pastor? A identidade Sabe quando o cristão Tem compreensão De quem ele é? Aliás cuidado Você tem que ter noção Sabe irmão? De quem você é Essa semana eu tomei um susto Eu fiz uma pesquisa Na igreja Eu estava conversando Com um casal Uma criança E uma senhora E me veio na cabeça Uma pergunta assim Que eu não sei de onde Surgiu aquilo ali Eu perguntei assim Pastor Deve ter no curso De psicologia isso Eu perguntei Gente me diz uma coisa Olhando para o reino Animal Qual animal Vocês mais se identificariam? As respostas Foram incríveis para mim Uma falou para mim assim Uma leoa Uma leoa Eu Uma leoa assim É Forte Valente O irmão falou assim Um tubarão Tubarão Eu Me identifico com um tubarão Benção rapaz O garotinho falou assim Um elefante Um elefante Um elefante Grande Forte O irmão falou assim Uma cachorrinha Gente Eu escutei isso Uma ovelha minha Sabe Jesus O que está acontecendo Com essas ovelhas? Uma cachorrinha Não é Eu acho bonitinha Uma cachorrinha Você está entendendo? O João falou assim O discípulo A quem ele amava Quem foi que disse isso? João Quem é que ele amava? João Ele falou para mim Sabe uma coisa? Eu sei que ele me ama Eu não vou esperar Que Mateus diga isso Que Lucas diga isso Eu vou deixar claro Que eu sou o discípulo A quem ele ama Você está entendendo? Você é amado pelo Senhor Mas o que é que vão pensar? Problema do que pensam lá fora Você é Assuma sua posição Diante de Deus Crente Aí João fala assim O discípulo A quem ele ama A quem Jesus ama Disse Eita É o Senhor Quando Pedro ouve isso Pedro toma um choque Versículo 7 Diz que Pedro Ouvindo dizer isso Vestiu a capa Ou seja Estava pelado Vestiu a roupa Se jogou na água E correu até Jesus Ele não esperou O barquinho chegar Pedro não sabe aquela pessoa Vamos embora Ele pulou Nadou E caiu fora E depois Viam os discípulos Remando Quando chegam Pedro já está lá E sabe o que eu acho agora Mais escandaloso É que eles chegam na margem E está Jesus Com Fogo Brasa Pão E peixe E fala assim É meninos O café está pronto aqui Mas espera aí O Senhor não mandou a gente pescar Não foi só para vocês aprenderem Que eu estou no controle de tudo E que eu já providenciei tudo Irmão Enquanto eles estavam lá lançando rede Noite inteira Jesus já tinha a solução É porque eles não estavam preocupados Em entender que o mais importante Era estar perto do mestre Ai como é ruim fugir do propósito de Deus Custou caro para eles Eles estão naquela situação Jesus fala assim Ei vem cá sentem aqui Traga um peixinho desses aí de vocês aí Vamos assar peixe Olha que churrasco maravilhoso pela manhã Pão e peixe Peixe e pão Quem já comeu pão assado na brasa Olha esse peixe assado na brasa Já comeram isso aqui? Não é bocão Gente como é bom Um peixe ali assado na brasa Jesus estava com eles lá Ah irmão A palavra de Deus diz É inútil você dormir tarde Acordar de madrugada muito cedo Comer o pão de douro Espós Deus dá aos seus amados Enquanto dormem Eu tenho certeza que o Deus provedor Está cuidando da sua vida Você está preocupado com a segunda-feira Deus já está lá E Ele já providenciou tudo Adora Ele agora Adora Ele hoje Viva para Ele hoje Que esse culto seja importante Especial na sua vida hoje Porque basta cada dia o seu mal Ele já avisou Ele está cuidando da segunda-feira para você Da terça Do boleto Dos problemas Daquela luta lá Porque Ele é o seu provedor É Dele que você precisa Agora é interessante que Eles na força do braço Não pegaram nada a noite inteira Foi só ouvir uma palavra Que encheram o barco Tudo que você precisa É de uma palavra do Senhor É da direção de Deus para a sua vida Pois bem Como é triste saber Que eles tinham fugido Saído da direção de Deus E agora eu adianto aqui No meio do papo lá Você conhece bem essa história Não é? Jesus fala assim para Pedro Ele se dirige a Pedro E diz assim Pedro Vem cá Eu creio que ele chamou Pedro no canto E falou assim Pedro, me diz uma coisa Pedrão Fica para nós aqui Entre nós aqui Pedro, tu me amas E aí João acrescenta aqui No versículo 15 Ele fala assim Simão Pedro Tu me amas mais do que estes Tu me amas mais do que estes Esse texto assim gente Sinceramente sempre me deixou confuso Porque eu pensei o seguinte Eu imaginava o seguinte Pera aí Se Jesus fala assim Se Jesus está se referindo aos discípulos A ideia é Vou colocar Pedro contra os outros Mas aí eu fui Eu fiquei investigando E eu vi que tem alguns Alguns estudiosos Que dizem que ele está se referindo aos peixes Ou seja Pedro, a ideia era Pedro, tu me amas mais do que esse teu trabalho aí Pedro, você realmente me amas mais do que Todo esse esforço que você está fazendo Todas Ô Pedro Realmente você me ama mais do que Isso aí que você era para ter deixado para trás faz tempo Pedro Pedro fala Sim senhor, eu te amo Isso se repete por três vezes Mas a direção de Jesus é Acrescenta Aliás, apacenta As minhas ovelhas Gente, Pedro tinha negado Jesus há pouco tempo atrás Há poucos dias atrás Agora ele recebe de novo A Ordem Pedro Volta para o propósito que eu te chamei Pedro Eu tenho uma missão para você Pedro Volta Bom Quem sabe aqui nessa noite Eu estou falando para a gente Que um dia recebeu um chamado de Deus Uma direção muito clara do Senhor Ele falou para você assim Vem, me segue Ei, deixa isso aí Vem comigo Olha, eu tenho uma palavra para você Uma direção para você Mas você está fugindo Você abandonou o propósito Porque algo deu errado Não saiu como você pensou Como você imaginou Você tinha uma expectativa Mas as coisas foram para o outro caminho Você achava que ia ser de um jeito Mas não foi do jeito que você esperava que fosse Aí você decidiu voltar a pescar Mas olha que interessante O Senhor chama você nessa noite de volta Diz assim Ei, volta para o propósito que eu te chamei Vai apacentar as minhas ovelhas Cuide das minhas ovelhas Mas Senhor, eu caí Eu neguei Eu falhei Eu errei A pergunta não é o que você fez É volte Volte Volta para o propósito Abraça o propósito mais uma vez Toma posse da unção que eu te dei Da palavra que eu te entreguei Como é fácil abandonar o propósito, gente As distrações Destroem a gente Prejudicam a nossa vida Quantas vezes a gente está A gente acha que está indo no caminho bom Porque afinal de contas Deus não vai se importar com isso Mas Ele está te chamando de volta Volta para o propósito Volta para onde eu te chamei Para a posição que eu te chamei Pedro Eu não quero saber o que você fez Há dias atrás Eu sei, você negou Mas se fosse muitos de nós aqui A gente diria o seguinte Eita Pedro Mas que coisa bonita tu fizesse, hein Pedro Bem que eu desconfiava Nunca me enganasse Pedro Eu sempre tinha um pé atrás Com esse Pedro Gente, não foi assim Que Jesus tratou o Pedro A pergunta foi Pedro, você me ama, Pedro? Pedro, está disposto a assumir, Pedro? Pedro, você quer uma nova chance, Pedro? Sinceramente Eu não sei quantos Pedros e Pedritas Nós temos aqui nessa noite Ou assistindo esse culto Mas eu sei de uma coisa Quem sabe um dia Você está nessa situação Ou quem sabe até hoje Você está nessa realidade Você saiu do propósito O Senhor já mandou você deixar para trás Você deixou Mas depois Agora você voltou Deu saudade E você Fez o caminho de volta Mas nessa noite A palavra é volta Pedro É reconhece ou não reconhece O fato é Você me ama, Pedro? Você lembra do filho pródigo? O pai não faz questionamento a ele Quem faz é o irmão Mas o pai Vem cá, me dá um abraço Ah, como é fácil Ah, como é fácil dizer assim Bem que eu desconfiava Esse teu filho Esse teu filho Colocar defeito é mais fácil, né gente Do que abraçar Apontar falha Dizer assim Ah, preciso melhorar nisso Nisso, naquilo outro É muito fácil Chegar na igreja Muitas vezes é assim Ah, é para melhorar isso aqui Aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro Difícil é dizer Pastor Deixa eu te ajudar Conta comigo aqui Vem cá O que eu faço aqui? Onde é que eu me encaixo aqui Nessa Nesse propósito Que Deus pôs no teu coração? Porque a igreja Enquanto Deus te dá uma visão Direta para você Fica a dica aqui, ó Vai cooperando com quem Já tem uma visão Enquanto que Deus não te der Um ministério específico Para você atuar Coopera com outros Irmãos, eu passei muito tempo Ofertando Para ministérios De missões Passei um tempão Fazendo isso Desde Novo Convertido Eu passei anos E Ofertava para gente Que eu via pela televisão Conheci missionários Foras E fazia isso Eu entendia Algo dizia que um dia Deus ia colocar a gente Para Fora do país Mas Enquanto a Cidra chegava Eu fazia isso Hoje quase que Diariamente Chega ofertas Para a gente Abençoar o povo na África E cada oferta Que chega Às vezes De gente Que eu não conheço Ouve pela internet Acompanha pela internet Vai lá Envia Envia ofertas E eu fico imaginando o seguinte Espera aí Eu fico lembrando das vezes Que nós enviamos Que nós entregamos Que nós abençoamos Gente que a gente também Não conhecia pessoalmente Mas sabia que ia ser bem cuidado Ia ser bênção lá Ou seja Meu querido Enquanto Deus não te enviar Vai investindo em quem já foi Porque quanto mais você investe Em quem está à frente Quem está sendo enviado pelo Senhor O Senhor vai abençoando a sua vida Vai acumulando créditos Entendeu? Daqui a pouco o cashback chega E daqui a pouco você que é abençoado É Deus que vai derramar bênção na sua vida Porque vai chegar a sua vez Mas Pedro Volta Pedro Deixa isso aí O Senhor hoje se pergunta assim Você me ama realmente Mais do que esses contatinhos aí? Você me ama mais do que essa situação aí Que você está preso Amarrada nessa situação? Você me ama mesmo? Tá bom Então vem Deixa isso aí E vem Daquele dia em diante Pedro nunca mais foi o mesmo Ali Pedro está curado Ele está tratado Ele está Sabe irmãos Isso me anima muito em Deus Porque não importa o que as pessoas pensam A respeito de mim Ele sempre vai me dar uma nova chance Ele sempre está com os braços abertos Prontos para receber eu e a você Pedro Assuma uma postura Quando chega no livro de Atos Aquele Pedro ali Inquieto Cheio de falhas Agora abre a boca E milhares se convertem Agora ele ora E pessoas são curadas Agora a sombra dele cura pessoas Mas é o mesmo homem Mesma estatura Talvez o mesmo peso Não sei Só que algo diferente dentro dele Ele reconheceu Que o que mais importa para ele É o Senhor na vida dele Porque se ele fosse esperar A aprovação dos outros A aprovação dos apóstolos E de outros Talvez Pedro Não chegasse na posição Que chegou Agora o Senhor disse Pedro Vem comigo E Pedro foi Nessa noite o Senhor te chama Bora É hora de você assumir Aquilo que realmente Deus tem para a sua vida Não importa Quão distante você foi Jonas Assim igual o pastor Marcos Ministrou aqui Terça-feira Não importa Se você tomou A direção O rumo errado Uma oração Pode mudar tudo Uma oração de Jonas Fez ele sair Literalmente do inferno Que ele estava Para uma nova realidade E cumprir o propósito Que Deus tinha Para a vida dele Uma oração sua Hoje Pode colocar de volta No propósito De volta no rumo De volta na direção Eu posso ouvir um amém por isso Amém Tem coragem de orar hoje Dizer Senhor Me leva de volta Sabe Senhor Eu não queria ir não Mas já que o Senhor Me colocou nessa situação aqui Eu estou entendendo Jesus Eu não queria estar Na barriga do peixe Nessa hora Mas Já que eu estou entendendo Que o Senhor Me colocou nesse negócio Me leva de volta Senhor Eu vou Eu vou Senhor Vamos lá Assuma Deixa de ser fujão Jesus um dia falou Para Pedro Venha Pedro Você vai ser pescador De homens Pedro Pedro não é o único gente A história mostra Um monte de gente Que sofreu Esse tipo de situações Que já desanimou No meio do caminho Que já deu um passo atrás Que voltou atrás A questão não é Quantas vezes você volta atrás É quantas vezes você está disposto A dizer Senhor Eis-me aqui Me dá mais uma chance Senhor É coração quebrantado O joelho no chão E dizer Senhor Eu estou aqui de volta Pai voltei Não sou digno de ser chamado teu filho Mas eu estou aqui Senhor E você recebe o anel de volta A restauração de volta Só Deus pode fazer isso Irmãos A compreensão humana É difícil para entender isso Porque o cara Desperdiçou tudo Tem hora que eu olho Para aquele irmão Do filho pródigo E eu compreendo O cara falou Mas rapaz O cara detonou tudo Que o meu pai deu a ele Mas entender o coração De um pai É difícil Na proporção daquele pai E você entender O coração de Deus Meu irmão Como é algo assim Sabe Até constrangedor Para a gente Porque eu tenho convicção Que há pessoas Que se fosse por Por nossa conta A gente diria assim Não, não Esse aí Não é melhor não Vai que vira meu vizinho Lá no céu Acho que não vai dar certo Isso aí Se a gente pudesse selecionar As pessoas Graças a Deus Não sou eu que seleciono Não é você que seleciona Mas há um Deus Que conhece o profundo Do coração do ser humano E há um Deus que fala assim Olha, eu quero usar a sua vida Há um homem aqui na Bíblia Eu acho muito interessante Estou concluindo já também Que viveu algo interessante E Pedro faz parte dessa história Você lembra que Paulo O Saulo converte Deus transforma ele em Paulo E ele se transforma Em um grande homem de Deus Mas como todo novo convertido O Saulo também era bem Bem impossível Lembra que ele foi para Jerusalém E arrumou um bocado de confusão Lá com os apóstolos Ele queria converter todo mundo E no fim Arrumou foi briga Para tudo quanto é lado E os apóstolos tiveram Uma ideia maravilhosa Disseram Irmão Saulo Vem cá Vamos conversar Ah não Eu sou Paulo Tá bom Agora é Paulo Vem cá Tivemos uma ideia maravilhosa Para o Senhor Percebemos que você gosta muito de pregar Não é Paulo Sim Claro Gosto Gente E não é loucura minha Homens como Hernandes Dias Lopes Diz em um dos comentários dele Que aquela confusão Que Paulo arrumou Quando chegou em Jerusalém Novo convertido É porque talvez ele imaginava Que pela posição Pelo conhecimento E pela Pelo potencial que ele tinha Ele teria condição De assumir a direção da igreja Naquele tempo Tamanha era a posição de Paulo E é por isso que ele arruma Aquelas discussões Com os apóstolos E dá um monte de problema lá Mas eles têm uma ideia maravilhosa Fala assim Irmão Paulo A gente percebe que o Senhor gosta Você quer muito evangelizar Quer ganhar alma Sim, sim eu quero Então nós temos uma ideia aqui Maravilhosa Vamos lhe dar uma passagem Você vai fazer uma viagem missionária Imagina o Paulo Zanando assim Uau, que maravilha É sério É tudo que eu queria Sim, só tem um detalhe Irmão Saulo Sim A passagem é só de ida Você vai Você vai E não tem previsão de volta Só podemos pagar a passagem de ida Irmão Mandam Paulo pra longe E pior do que enviar ele pra longe É o texto seguinte Que diz que quando ele foi embora Houve paz em Jerusalém Acabou o problema da igreja Eu tô falando de Paulo Gente Não é de Sabe Aí o texto fala assim E houve paz na igreja Quando Paulo foi embora Ele vai embora E de repente Paulo some Ele fica tempos esquecidos Lá em Gatas Ele revela Que ele ficou Quatorze anos Ausente de Jerusalém Quatorze anos longe Gente Fala pra pensar Hoje você passa Cinco minutos Pra responder uma mensagem No Whatsapp Tem irmão se desviando já Por causa disso Ah o pastor não gosta mais de mim Vou apagar isso aqui Vou bloquear o pastor Quatorze anos depois Acho que aqui acontece isso não Graças a Deus O cara não tem isso não Mas Quatorze anos depois Irmão Pelo amor de Deus O que que é isso Um ano depois Acho que Paulo pensou Ué Cadê Esqueceu de mim foi Cadê os crentes Cadê os apóstolos Quatorze anos depois Entra em ser um homem Chamado Barnabé Eles dizem Barnabé Tenho uma viagem pra você Barnabé fala Eu não vou sozinho não Aliás Cadê Paulo hein Ah Demos uma viagem pra ele Só de ida Ele foi embora Ah é Eu só vou se ele for comigo Vamos buscar de volta Quatorze anos depois Ele fala assim Eu subi outra vez A Jerusalém Levando comigo Barnabé E também Tito Quatorze anos depois Paulo tá de volta Ele tá de volta É Gálatas capítulo 2 Versículo 1 Ele volta pra Jerusalém E quando ele volta agora Depois de quatorze anos Sabe Sendo Abandonado E esquecido É como que ele dizia assim Agora eu tô de volta Ao propósito Eu pensava irmãos Que Deus me levantou Foi pra cuidar Pra cuidar da igreja em Jerusalém Mas não foi Pedro já é o pastor da igreja Sabe de uma coisa Eu vou pra os gentios E Deus pega aquele homem Tão culto E envia ele aos gentios E hoje nós temos Todo esse material aqui Do novo testamento Por causa de um homem Que depois de quatorze anos Voltou pra assumir A posição que Deus chamou ele No começo ele não entendeu Mas agora ele entendeu Eu vou voltar Pra o propósito Vou fazer o que Deus Colocou no meu coração E vou revolucionar Essa geração Assim foi Paulo Ei Paulo Há quanto tempo Você está afastado Longe do propósito Longe do alvo Longe do chamado Que Deus te deu Volta pra Jerusalém Bora É hora de reassumir O seu mandato É hora de reassumir O seu chamado É hora de você pegar Sabe dizer assim A partir de hoje Eu vou viver O que Deus tem Pra minha vida E aquilo que realmente Eu fui chamado Pra fazer Paulo Paulo Ô Paula Tem uma Paula aqui também Que está esquecida É pastor Eu quero ficar só na minha Vou ficar na minha agora Eu quero um tempo Eu pedi um tempo A Deus Senhor Não suporta É muita aprovação pra mim Eu não aguento Tá bom Acabou a aprovação Bora Volta Volta Porque tem gente Precisando ouvir O que está no seu coração Pessoas estão precisando Ouvir a mensagem Que Ele colocou No teu coração Tem uma jovem De vocês aqui Que está na África E eu fico olhando Pra aquela Ela falou pra mim Assim Ela falou Eu vou voltar Agora não O povo voltou E eu fiquei Mulher Que isso Não E estou tranquilo Estou bem demais aqui Estou feliz da vida E ela Vocês estão acompanhando lá O que Deus está fazendo Com ela lá Gente Jovem Não é Mas decidida É isso que arde Em meu coração É isso que eu vou fazer E está lá E Deus está abençoando A vida dela Deus está usando ela Eu não tenho dúvidas Que por onde ela está passando lá Ela está marcando Marcando vidas lá Tem muitos jovens Sabe o que eu acho interessante Tem muita gente Que o coração arde Mas fala assim Mas eu queria primeiro Casar Primeiro fazer isso Fazer aquilo outro Primeiro eu queria juntar dinheiro Primeiro O que é que está sendo Espera aí Você está desconfiando Que Deus não pode Usar você Que Ele não pode Prover na sua vida Você realmente Confia no Senhor Sabe o que foi Que mais marcou No meu encontro com Deus Eu cheguei todo desconfiado Porque eu não sabia O que era esse encontro com Deus Aí eu fui lá assim Ir para ler Na abertura lá Nos primeiros momentos Uma palavra que o pastor disse Me deixou todo sem graça Ele falou assim Vocês estão preocupados Com quem ficou em casa? No meu encontro com Deus Foi em Recife Ele disse Olha Deixa eu falar uma coisa para vocês Para as mães Para os pais aqui Que estão preocupados Com o filho Com o neto Com quem ficou Deixa eu falar uma coisa para vocês Se você está aqui Nessa noite E você não acredita Que o Deus que você serve Pode cuidar de quem ficou O que você veio fazer aqui então? Jesus O negócio é tenso aqui Ai meu Deus Ele disse Não faz sentido você estar aqui Preocupado com quem ficou Será que Deus não pode O Deus que você serve Não pode cuidar lá? O brilho de todo mundo sumiu Ficou todo mundo humilde Acabou o estresse Porque o fato é Dizer que confia no Senhor É uma coisa Cantar que confia em Deus É outra coisa Outra coisa é Deus Fechar as portas E você ficar dependendo Completamente do Senhor É você estar em um ambiente Longe de tudo De todos Onde ninguém pode te socorrer Onde é só você e Deus Ele fala assim Eu só te trouxe aqui Para o único propósito Para você aprender A esperar em mim A confiar em mim E a entender Que eu sou o seu provedor É eu que vou fazer Não adianta ligar Para o político Amigo Tem coisas que Ninguém vai poder fazer Só o Senhor vai fazer E é nessa hora Que ele diz assim Agora Eu te trouxe aqui Para você aprender A confiar E a depender de mim Não fuja desse lugar De dependência do Senhor Pois é, Paulo Volta, Paulo 14 anos depois Ele volta Assume A sua posição E pé na estrada E faz o que Nenhum outro fez E anda por lugares Que nenhum outro andou E Deus usa ele De um jeito Que não usou Muitos outros Porque alguém Teve a posição De dizer assim Eu vou voltar Para o meu chamado Estou terminando aqui agora Deixa bem a atenção Estou falando aqui Para a gente Que talvez E a gente tem Essa expectativa Que pode estar aqui Ou pode estar em casa Assistindo Ou pode assistir depois Essa mensagem Mas hoje pela manhã Um irmão procurou ali fora Um visitante Ele estava visitando Aqui a igreja Primeira vez Que ele vem aqui Não sei se ele está aqui A hora tarde Mas ele está aqui Pela manhã Primeira vez Ele chegou lá fora E falou assim Olhe Rapaz Doeu Porque eu estou fugindo Sim E olhe O primeiro livro Cristão que eu li É parecido com esse aí E agora aparece Esse aqui de novo Não Ou seja A ideia dele é Eu reconheço Que não tem Para eu fugir Deus está me cercando Por todos os lados Uau Que coisa boa Deus está cercando você Deus vai levantando pessoas Usando pessoas Talvez você hoje Está igual o Pedro Deus te deu uma palavra Você voltou atrás Agora está com vergonha Porque Mas senhor O que eu faço Ei Pedro Você me ama Volta Você me ama Assume o teu chamado Assume o que eu te entreguei Volta para a posição Que eu te dei Ah eu estou há 14 anos Esquecido Volta Volta Paulo Porque chegou o teu tempo Chegou o tempo Agora com o coração Mais humilde Não precisa arrumar Confusão com os demais Sabe o que eu vejo Muita gente está Bate de igreja Igreja em busca De oportunidade O mundo é uma oportunidade Incrível que você tem John Wesley Queria pregar Nas igrejas Ninguém deixava ele pregar Ele era meio doidão Assim De um estilo meio esquisito Cabelão assim Meio estranho Tem uma roupa Assim Será assim É esse Isso aí está muito esquisito Para pregar aqui na nossa igreja As igrejas fecharam a porta Para John Wesley Ele falou Você sabe de uma coisa Não vou ficar depressivo Eu não vou arrumar briga Com pastor nenhum O mundo é a minha paróquia agora Montou no cavalo dele Igual o Gabriel E falou assim Eu vou Sair por aí afora E por onde ele andou Ele fez a revolução que fez No lombo de um cavalo Era Eu não sei como era aquilo Gente Eu sofri para escrever um livro Wesley Os biógrafos dele Dizem que ele andava num cavalo E escrevia ao mesmo tempo Como é que pode um negócio desse Era no cavalinho dele Lá escrevendo Escrevendo um monte de livros E se você for ler Você vai ler Centenas de livros dele Daqui para Meu Deus Que material incrível Que o Wesley deixou Ele não ficou se reclamando Porque alguma porta fechou para ele Ele falou o seguinte Tem um mundo de pessoas Para eu ganhar Então eu não vou arrumar Engrega com ninguém Não vou arrumar briga com ninguém Ei Bota a cara na internet Abre a bíblia Vai falar o que Deus colocou No teu coração Para de arrumar desculpas Sabe Você tem vizinhos Para você ganhar Tem pessoas lá no seu trabalho Para você ganhar Vamos lá Vai para a célula Cola no teu líder Pede a bênção Recebe a oração E vai Deus está com você Você vai dar uma desculpa Ou vai dar uma resposta Eu encerro esse livro aqui Com A seguinte pergunta O que Você vai fazer Vai fazer o que agora? Vai ficar aí? Ah não Quando o tempo melhorar Quando as coisas melhorarem Sabe de uma coisa? O tempo é agora O tempo de Deus é já Eu quero orar com você nessa hora E quero te encorajar Volta Assume o que Deus te deu Você está afastado do evangelho? Daqui a pouco Para você vai fazer um apelo Volte ligeiro Pedro Tem lugar para você O Senhor te chama Você está escanteado Assim Sentindo desprezado Porque a coisa As portas fecharam para você Calma Paulo Assume A tua posição de novo Porque Deus Tinha uma nova visão Para você Coração humilde Quebrantado Sabendo que é Deus Que usa a sua vida Sabe? É Ele que vai Abrir as portas Para você passar Não precisa forçar Nem bater Nem quebrar nada Vocês estão entendendo gente? Deixa eu orar com você Pai Em nome de Jesus Eu oro para que o Senhor Aplique essa palavra Ao coração da igreja Meu Deus Se alguém aqui nessa noite Está nessa condição Voltou Para o barco Antigo Voltou A práticas antigas Rejeitou O chamado Do Senhor Assim como Pedro Ó Deus E ainda influenciou Outras pessoas A voltar A ser o que era antes Em nome de Jesus A minha oração É Senhor Traz de volta Quebranta esse coração Põe de volta Senhor No aprisco Senhor Dá de volta A responsabilidade Que esse coração Reconheça a necessidade De estar na tua presença Ou se pessoas Assim como um Paulo Se sentem Ou estão Distante do Senhor Porque não foram Compreendidas Ou até causaram Problemas Mas Senhor Em nome de Jesus Traz de volta Paulo foi 14 anos Para trazer de volta Senhor Quem sabe Uns aqui são 2, 3, 4, 5 anos Que estão ausentes Que engavetaram O chamado Mas Senhor No nome de Jesus Vai sair Esse propósito Vai ser colocado De pé Há canções Que serão escritas Há livros Que serão escritos Há pregações Que serão realizadas Há visitas Que serão feitas Pessoas vão Atravessar oceanos E vão assumir Aquilo que o Senhor Colocou em seu coração Não há nada Que impeça O agir de Deus Nas nossas vidas Assim eu oro Meu Pai E te agradeço Pelo privilégio De estar aqui Com os meus irmãos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Senhor José Ael Muito obrigado Mais uma vez Amado Aleluia Vamos ficar de pé Eu quero convidar você A entregar seu coração A Jesus Vamos declarar essa canção Amém 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 E eu me despedir dos meus pais Eu teimei minhas carroças E eu acudei meus partos no lugar E eu me despedir dos meus pais Eu teimei minhas carroças E eu acudei meus partos no lugar Diga isso Vamos dizer isso Se eu não tenho pra onde voltar Só tem você Aonde me interna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tem você Aonde me interna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tem você Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tem você Aonde me interna Só tem você Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tem você Aonde me interna Se eu não tenho pra onde voltar Se eu não tenho pra onde voltar Só tem você Se eu não tenho pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Senhor, nós não queremos andar por conta própria Não queremos andar, Senhor, de acordo com a nossa própria vontade Mas como o nosso amado Jesus declarar, Senhor, seja feita a Tua vontade Seja feita a Tua vontade, Senhor, em meu coração, em minha vida Coloque a mão no seu coração, querido Você que talvez tenha um chamado do Senhor e está fugindo desse chamado Você talvez está com dúvidas do seu chamado Você que talvez está esperando acontecer alguma coisa Sabe, o Senhor, Ele está te convidando para você se lançar nos braços dEle Para você não ter medo, pois Ele cuida de tudo Ele tem aquilo que nós necessitamos, Ele tem a provisão Coisas Talvez você está olhando para as coisas Com tanto amor, com tanto apreço, com tanto carinho para as outras coisas Mas que não é aquilo que o Senhor tem para você Eu quero convidar aqueles que sentem que precisam de uma oração específica Vem aqui à frente E não ter medo Você que deseja entregar seu coração ao Senhor Sobre, não é para se converter nesse momento Mas sobre o seu chamado Sobre talvez você tenha medo Tem esperado Quer que as coisas aconteçam do seu jeito Não tenha medo Não tenha medo, vem aqui à frente Eu sei que alguns estão talvez resistindo nessa hora Mas não resista ao chamado do Senhor Entregue seu coração e diga Senhor, eu estou aqui Eu quero atender ao chamado do Senhor Eu não quero ter medo nem reservas Eu quero me entregar Completamente ao Senhor Entregar o meu coração A minha vida Ao Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu vou pedir a ajuda dos nossos supervisores Pastor Mel Pastor Almeni também Tudo aí orando aqui pelos irmãos Oh Jesus Oh Jesus Nessa hora Senhor Nós queremos entregar a Ti Senhor Cada coração Senhor Cada homem Cada mulher que está aqui Nessa hora Senhor Nós entregamos a Ti Oh Deus Que a visão seja clara Que não haja dúvidas Que não haja medo Senhor Que não haja nenhum medo Mas que agora Senhor Sejam renovados as mentes e os corações Seja renovado o amor pela palavra O amor pelo Senhor O amor pelo chamado E Senhor Não colocar Senhor Outras coisas No Seu lugar Senhor O Senhor é a prioridade da nossa vida O Senhor tem que ser a nossa prioridade O Senhor é a prioridade dessa igreja O Senhor é o centro dessa igreja O Senhor é a nossa A nossa Aquilo que nós esperamos A nossa esperança É o Senhor É o Senhor Tome o Seu lugar Senhor Em nossos corações Os corações desses irmãos O Senhor é a prioridade da nossa igreja 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 o sentimento ferido pelo propósito que o Senhor já designou. Deus, no nome de Jesus, restaura o chamado, restaura a visão neste lugar. Restaura a visão, Deus, restaura a visão. Vem, Senhor, com o Teu cornelho santo e restaura a visão daqueles que estão cegos, daqueles que não estão mais procedidos, enxergar o propósito do Senhor para as Suas vidas. Cura essa visão, cura esse coração, cura esse sentimento agora, Pai, que haja um alinhamento de propósito, que haja um alinhamento, Senhor, da compreensão daquilo que Tu queres, Senhor, da vida de cada um dos meus irmãos. Eu declaro no nome de Jesus, restauração, restauração do coração, que o ego ferido seja curado, que o ego ferido seja curado agora. Porque o médico de Gileade está neste lugar, e ele está derramando bálsamo fresco. Vem curando, Senhor, vem curando, vem curando, vem curando, Senhor. Que venha o desvelamento, que venha o desvelamento neste momento, e haja convicção de chamado neste lugar. Convicção de propósito, convicção de propósito. No nome de Jesus, no nome de Jesus, eu declaro cura, meu irmão. Eu declaro cura do Senhor no teu coração, na tua alma, na tua visão. E que seja claro, que seja claro como águas cristalinas, o propósito de Deus, o chamado de Deus da tua vida. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. Fica isso! Como na primeira vez. Vamos! Faz outra vez, faz outra vez. Mais outra vez, faz outra vez. Mais outra vez, faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me, rei dos reis, como na primeira vez. Surpreenda-me, rei dos reis, como na primeira vez. Vamos dizer isso, surpreenda-me, rei dos reis, como na primeira vez. Surpreenda-me, rei dos reis, como na primeira vez. Legenda Adriana Zanotto